Hoje o vídeo é uma das coisas que vocês mais pedem e mais gostam quando tem vídeo de operação. Então vamos para um vídeo de operação. Hoje não vai ser vídeo de operação de replay, não vou colocar um replay explicando para vocês na aula, não. Vamos ver um vídeo da gravação da minha tela em uma operação que eu fiz com até um objetivo, eu não costumo colocar tanto para gravar a minha tela não, para quem vai perguntar, algumas pessoas perguntam, porque acaba ocupando muito espaço, pesa o computador, eu já fico com o Profit aberto, com o Zoom aberto por conta da sala de transmissão, com um monte de coisas abertas, então eu não costumo gravar. Mas nesses dias deixei gravando lá algumas vezes com o objetivo de compartilhar com vocês, até para a gente poder mostrar o que realmente acontece e que a gente está falando que acontece. Por que a gente está falando que acontece? Estamos próximo do evento, o futuro vai te desafiar no dia 5 e 6 de fevereiro e uma das nossas promessas deste evento é mostrar um setup onde a gente tem ali stops muito curtos e consegue ganhar bastante, não necessariamente tendo alvos longos, mas porque o risco retorno fica tão bom que qualquer coisa que o trade anda já está dando ali 2, 3, 4, 5, 10 vezes o risco. Como vai ser o caso dessa operação de hoje de mais de 10 vezes o risco? É você arriscar, perder 100 para ganhar 1.000, arriscar, perder 1.000 para ganhar 10.000, mais ou menos nessa proporção aí. E um dos objetivos de gravar a tela e mostrar as operações para vocês é justamente provar que tem como fazer o que estou falando que tem como. Então vamos lá, se o objetivo é mostrar uma operação sem enrolação, operação na tela para vocês verem aqui junto comigo. Então é o seguinte gente, aqui no vídeo tem a gravação da minha tela, book, times and trades, super dom e gráfico. Já vou soltar o play aqui para a gente ir acompanhando. Então percebam que eu estou entrando, já vamos direto para a ação aqui, eu estou entrando aqui no 99, certo? Vendendo aqui no 99 e olha a minha ordem de stop onde está 0,1. Estou vendendo, estou com 1.500 ações, vendendo mais 500 aqui, vendendo 2.000 ações aqui no 99 para estopar, ó, pegou, pegou minhas 2.000 ações para estopar aqui no bola, certo? Vou dar um pause aqui rapidinho para mostrar para vocês uma coisa. Aqui ó, está vendo este lote da terra, 12.00? É o lote da minha defesa. Então a terra era o player que estava defendendo o 12.00 e por isso eu consegui esse stop tão curto, por isso eu estou entrando no 99 para estopar no 0,1. Por que, Letícia, um stop tão curto assim vai te pegar, vai lá te estopar e vai te violinar, o preço está muito perto, qualquer agressão de compra vai estopar a sua operação? Não, não é assim porque na leitura de fluxo a gente consegue ver um player defendendo exatamente aquela região e enquanto ele está ali defendendo, o preço não vai subir, não vai me estopar porque eu tenho um player defendendo ali. E se eu tenho um player defendendo ali, eu tenho essa clareza e essa confiança de que eu posso ter um stop muito curto. Neste momento ó, minha confiança aumentou um pouquinho mais ainda, estou querendo aumentar a mão. Vou vender mais 1.000 ações, estou querendo vender mais 1.000, então em vez de 2.000 vou ficar com 3.000 vendidas para estopar ali no 0,1, porque eu tive ainda mais essa confiança lendo o fluxo. Então além da defesa, eu vi aqui um fluxo vendedor, vi outros players entrando vendendo. Como que eu sei disso? Como que eu vejo isso? Book e Times and Trades. Tem um gráfico aqui embaixo para auxiliar, mas a minha leitura principal está aqui dentro do Book e do Times and Trades. Gente, risco desta operação, no momento estou com 2.000 ações vendidas, mas eu quero vender 3.000. Se eu vendo 3.000 aqui, cada 1 centavo é 30 reais. Então ó, eu estou vendendo 99, 1 centavo para cima é o bola, mais 1 centavo para cima, 2 centavos é o 0,1 onde está o meu stop. 30, mais 30, então é 30 reais a cada centavo, 60 reais, 60 reais de risco. Eu ainda vou jogar mais 1 centavo para cima de garantia. Então às vezes o que acontece? Às vezes pega um spread. Se pega um spread, eu não vou estopar exatamente no 0,1, talvez eu estope ali no 0,2. Então vou colocar mais 1 centavo. Então ao invés de 60, eu vou colocar um risco de 90 reais nesta operação, certo? Então eu estou com um risco de 90 reais nesta operação para tentar ganhar 1.000, tá? O objetivo, vou passar o vídeo aqui mais para frente, depois vocês vão ver aqui no gráfico que fica um tempinho de lado. Então aqui ó, ficou um pouquinho aqui, veio, caiu. O objetivo principal aqui deste vídeo de hoje, gente, é passar um panorama geral da operação para vocês. Então eu não vou vir aqui num passo a passo, lendo o fluxo, mostrando quais eram os players que estavam fazendo este movimento. Porque esse, eu faria aqui várias horas, eu precisaria explicar um por um o que é book, o que é times, quais são esses players, por que eles são importantes, o que cada um deles está fazendo, para explicar essa operação completa. E o objetivo deste vídeo é ser um pouco mais objetivo e mostrar para vocês, sim, que tem como ter esse risco retorno extremamente favorável, tá certo? Mas, no futuro vai te desafiar, nós teremos aulas ao vivo, teremos um dia operando ao vivo. Então segunda-feira, no dia 6, você pode operar ao vivo junto comigo. Então ver eu fazendo as operações lá, a gente vai estar conversando durante o pregão, procurando as oportunidades, vendo as oportunidades. E tem também algumas aulas preparatórias. Então lá no futuro vai te desafiar, vai ficar muito mais claro tudo isso. Então eu convido fortemente você que tem interesse em aprender mais sobre leitura de fluxo, você que tem interesse em conhecer mais sobre leitura de fluxo, a participar. Não deixe de participar, vai ser o evento mais completo que a gente já fez até hoje. Tem tudo que você precisa lá dentro. Não deixe de entrar também no grupo de aquecimento do evento, porque tem alguns conteúdos VIPs que vão ser enviados lá. O link, ah Letícia, como que eu faço para participar? Então você está falando tanto? O link está na descrição aqui desse vídeo do YouTube. É só clicar lá e assistir, tá certo? Se inscrever, se inscrever para poder participar. Então vamos lá. Então, dito isso, a operação está indo aqui. Então, no momento eu já estou com 10 centavos de ganho. Então eu vou estopar aqui 2 centavos ou 3, estou dando 3 assim para deixar ali o spread de garantia, apesar de ser um book cheio, né? Para ganhar 10. Então já estou o quê? 1 para 3. Já estou com 1 para 3 o meu risco, certo? Foi difícil? Foi sofrido? Meu Deus, é muito difícil? Não, foi rapidinho, tranquilo. Vou passando um pouco mais para frente para mostrar aqui para vocês, tá certo? A operação segue andando. Aqui eu coloquei para sair com um pouco, como vocês podem ver aqui, na VWAP, tá certo? Tirar um pouquinho do risco aqui com uma pequena parte da mão aqui na VWAP. Para quê? Para ver como que o fluxo vai reagir. Isso a gente vai falar mais em questão de estratégia mesmo, né? Mas só explicando para vocês porque que tem esta ordem aqui. E o mercado está vindo, descendo, caminhando para buscar esta ordem aqui na VWAP. Ó, pegou esta ordem aqui no 80, próximo do 80. Já tem um alvo ali embaixo, como podem ver, onde vai dar mil reais, ó. Tá vendo que aqui vai dar mil reais? Estou colocando os alvos lá para sair no alvo de mil reais. Porque o objetivo era fazer uma operação de mil reais e mostrar que é possível ter este risco retorno de mais de 1 para 10. Risco de 90 para ganhar mil reais. Esse é o objetivo desta operação. Como a gente pode ver, pegou um pedacinho aqui. Fiz, inclusive, uma parcial aqui na VWAP, né? Para a galera que gosta de gráfico, para a galera que gosta de fazer parcial. A gente pode trabalhar desta forma também. E aqui, temos um fluxo vendedor acompanhando sempre o Times & Trades aqui para saber quais são os players que estão vendendo. Quais são os players que estão defendendo o preço. Como que eles estão defendendo, com que tipo de robô, com que tipo de ordem que esses players estão defendendo. É um player confiável. Eu posso acreditar que ele vai segurar esse preço, como eu confiei na terra lá em cima. Porque eu sabia que ela estava segurando o preço e não ia deixar passar. Posso confiar em algum outro player aqui nesse meio do caminho. Os players estão atuando de forma ativa ou passiva. Parece muito complicado, parece muito difícil, mas não é. Gente, são várias questões que é importante a gente olhar. Mas quando a gente tem um olhar treinado, um pouquinho de prática para entender, para saber ler o book, ler o Times & Trades. Isso aqui fica muito tranquilo, tá certo? Uma das coisas mais fáceis de operar é ler o fluxo. Tem algumas coisas bem mais difíceis na hora de operar, como controlar as nossas emoções para entrar na hora certa. Ficar de fora na hora que não deve entrar. Estopar no momento certo. Controlar o nosso gerenciamento de risco. Com essa outra parte do Day Trade, que independente de qual a técnica a gente usa, ela é assim mil vezes mais complicadinho do que ler o fluxo. Eu garanto para vocês que ler o fluxo não é tão difícil quanto vocês pensam. Talvez de imediato olha para essa tela e dá uma assustada, né? Que tanto de informação, que tanto de número, o que é isso. Pode dar uma assustada. Mas quando a gente tem a metodologia certa de o que olhar, onde olhar e em qual momento dar atenção para isso, faz toda a diferença e torna a leitura de fluxo muito mais tranquila, muito mais fluida. Quando a gente tem um passo a passo de como fazer algo, aquele algo, por mais difícil que seja, se torna mais fácil. Porque a gente tem o caminho de como fazer isso. Então, não é tão difícil quanto vocês imaginam. Eu quero que vocês tenham isso em mente. Então, aí, gente, temos aqui, tá certo? A operação segue aqui perdendo VWAP, tá? Então, perdendo a região da VWAP. Com o fluxo vendedor continuando, players novos chegando, ativa aqui chegando com boletadas, ativa absorvendo, né? A gente vê que teve um lotão da Ideal aqui, ó, de 168 mil ações. E sequer deslocou um centavo para cima. Então, uma compra deste tamanho de quase 200 mil ações e o preço continua ali, inclusive, caindo. Então, a gente tem uma absorção da galera da venda aí. Passar um pouquinho para frente para a gente ir vendo. Então, olha, entramos ali, tá vendo? Aqui a gente, isso aqui é um gráfico de 5 minutos. Então, nós temos aqui 5, 10, 15, 20, estamos no candle do minuto 25 nessa operação. Operação aí das 11h30, então a gente começou aqui mais ou menos 11h25, 11h30, tá? Este ponto aqui que eu mostrei para vocês. Então, uma operação aí próxima do horário do almoço, onde o mercado já está um pouco mais lento, tá? A partir ali de 11h30, meio-dia e meia, até 1h30 da tarde ali, a gente já tem um mercado perdendo volume, um mercado mais lento. E nem por isso deixa de ter oportunidades. Então, a gente segue aqui com essa operação. Vou passando um pouco para frente aqui para mostrar para vocês. Legal que a gente vê, ó, que o mercado caiu reto. Voltou em V, praticamente aqui em cima, ó, voltou em V e caindo reto aqui de novo. Então, um dia com bastante volatilidade e que a gente está conseguindo, vocês podem ver aqui, ó, que eu fiz essa operação na venda também, né? Então, aqui, ó, tem os tracinhos. Opa, mudou aqui só um pouquinho, deixa eu voltar aí. A gente consegue ver aqui que também operei este movimento inicial, mas a gente está com foco nesse aqui. O mercado segue, ó, credite vendendo, ideal vendendo, ativa vendendo. E o mercado vindo buscar a região aqui de onde vai dar os mil reais de ganho. Lembram que essa operação tinha um risco de 90, né? 60, 90 ali. Bradesco, olha o Bradesco chegando na venda aqui também. Operação no momento dando 950, 960. Então, vou passar um pouquinho mais aqui para frente para a gente ir acompanhando. E aqui está rolando, está rolando o Book, rolando o Times, Fluxo aqui. E aí, ó, JP, JP aparecendo aqui. Podem ver que tem bastante lotes aqui na compra, ó. XP 48 mil, XP 20 mil, Barrissu 10 mil, BTG 15 mil. Bastante lotes aqui na compra. Mas, ainda assim, o mercado deslocando na venda. Olha o BTG, BTG limpando aqui para deslocar o preço para baixo. E estamos... Ó, a operação vindo buscar o alvo. Aqui já está dando 1.100, né? Aqui está vindo, vindo buscar o alvo. Aqui no cantinho a gente vê aqui também, ó. Ó, aqui. Está no alvo, esperando dar a boletada para pegar. Agora é aquele momento assim, fala, boleta, pelo amor de Deus, alguém boleta. Boleta para baixo, aquele um centavo que está faltando para pegar o alvo. Que a gente fica lá torcendo, ó. Faltando 1.100. 1.100 ações estão faltando. Entrou um pouquinho de compra, ainda tem 1.100 aqui no book, ó. Esperando para negociar. Não, por que que não pegou o alvo? Se bateu o jantar lá? Está pegando, né? Está pegando as ações aos poucos ali, porque a gente precisa de negociação de venda suficiente para consumir. É as primeiras ordens ali do book. Está esperando para ser consumida. Preciso que alguém bolete na venda aqui, ó. Vamos ver quem vai boletar aqui na venda. Está vendo que não está saindo nenhuma negociação? Preciso que saia alguma ordem de execução de venda a mercado aqui para consumir essa ordem e realizar a nossa operação. Esperando, quero mostrar para vocês a hora exata, ó. Vendendo, vendeu 100, falta 1.000. Então, ó, esse 100 do Morgan, 100 do BTG, falta 900. Está vendo que a cada hora que alguém vende aqui, vai consumindo? Preciso de venda no 5.8, venda no 5.8 para pegar a realização aí dessa, ó, pegou mais 100 da Toro. Por que que essa da Ideal não consumiu? Porque foi no 59, minha ordem está no 58. E pronto, operação realizada com sucesso aí. Gente, então, era essa operação que eu queria mostrar para vocês. Me contem aqui nos comentários se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se vocês gostam desse tipo de vídeo. Que se vocês gostarem, eu acho que vocês gostam, né? Das últimas vezes vocês gostaram bastante. Porque aí eu coloco para gravar, atento trazer outros tipos de operações. Querem ver algumas menores, operações de 100 reais, de 300. Querem ver algumas maiores. Comentem aí nos comentários, comentem nos comentários, mas mandem aí nos comentários o que vocês acharam e quais próximos vídeos vocês gostariam de ver. Antes de encerrar, mais uma vez, quero lembrá-los do evento do dia 5 e 6 de fevereiro. Não deixa passar. Aproveita, porque depois que passar, não sei quando vai ter outro, não sei se a gente vai fazer. O evento está muito legal, está com aulas dentro da plataforma. Você recebe seu acesso imediatamente já dentro da nossa plataforma, da nossa comunidade. Com algumas aulas lá, teremos um encontro ao vivo. Teremos um dia de operações ao vivo para operar junto. Então, assim, está muito, muito bom para quem quer ter um pouquinho mais de conhecimento aí de leitura de fluxo, de ações. E até de day trade como um todo, tá certo? Não vai ser só sobre leitura de fluxo, só sobre ações. A gente vai falar muito sobre gerenciamento, sobre emocional, sobre como se comportar diante do mercado, de acordo com o que acontece no mercado. Então, é bem completo, tá certo? E é isso, espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal do YouTube da Sociedade dos Traders. E principalmente, no futuro, vai te desafiar dia 5 e 6. Link na descrição desse vídeo. Link na descrição do vídeo.